Olha nós, entretanto, temos então aqui a equipa dos OG a atacar e, infelizmente, o moço está a continuar a falar ao nosso ouvido. Sem problema, uma coisa é certa. Mantu, já tombou e, bem, o Jota intertado agora a mandar dois homens ao chão. A equipa dos MBR vai começar a defender e começa a aparecer a missão 3x3. Primeiro mapa dos dois, Gazelio. Exatamente, fico a plantar a primeira bomba da sua vida pelos OG. Agora a tentar fazer aqui uma situação de pós-planeta. Atenção, a Nexa vai ter os mais desafios. Procurar aqui o primeiro encontro. Sim, senhora, encontra a BRN. Agora procura o segundo. Não vai conseguir muita trapalhice ali no short. É Shell que acaba conseguindo dar a volta. 2x2 neste momento e a entrada vai ser aqui pelo short. Fica que tem aqui a mira colocada. Consegue exportar para o primeiro jogador. Não o leva. Pô, mas leva o segundo. Boa bala ali em exit. Agora vai ser não. Atenção, Shell 1x1. Leva, fico. É Shell contra Neofrega. Fala, galera. Tem muita novidade aí para vocês. Então é o seguinte. CSGO.net me chamou para mostrar um novo site, novas skins e muito bônus para vocês. Corre agora mesmo no primeiro link da descrição, rapaziada. Chama todos os seus amigos para ajudar e jogar junto com você. E aqui, rapaziada, para te ajudar a profitar, lembrando, utilizando o cupom ALEATS do canal, você ganha 40% de bônus. Isso mesmo. 40% para se incentivar a jogar mais e ganhar mais skins para o seu inventário. Então não se esqueça. Entra aqui no primeiro link da descrição. E além de todas as aberturas de caixas que você fizer, você também pode fazer upgrades no melhor site de CSGO. Então, tamo junto, galera. Fortalece aí e bora para o vídeo. Um jogador apenas nas escadas e esse jogador agora posto em cheque, atenção porque Jota leva ao primeiro homem, tenta ali o repique e Jota vai mandar para trás mais um homem. Não consigo ver os dois jogadores a entrar, mas tu falha que uma bala podia ser aqui importante. E agora, Neil Frague leva um. Neil Frague leva dois também. Não sem a trade acontecer de Shell. Dois para três. Pelo menos a vantagem já não é tão grande e a bomba poderá... Ui, a bomba está do outro lado. O problema é esse. Sim, mas o Nex é bem posicionado. Tanto para os jogadores das escadas como também para o jogador do CT Spawner. Andava ali com a segunda flash, sabe que pelo menos um homem. Mas a bomba acaba por não ser recuperada. Neil Frague não conseguiu dar o salto. A botão por dar agora aqui run boost. Um bocado perigoso, diga-se passagem, mas... Pelo menos a bomba é recuperada e de AWP, Shellu para fechar a primeira. Sim, Shellu agora também já viu o jogador a vir buscar a bomba. Não dá hipótese a BR na... É sempre a mais provável, tendo em conta o close range que as escadas conseguem garantir. Sim, agora Jota consegue levar aqui primeiro, mas é obrigado a esconder-se. Fica cá por castigar, é com uma Glock que Jota acaba por cair. Aqui também a percepção que vai acontecendo. Pelo short não vem ninguém. Vou ter de ver pelo CT. Flames consegue levar mais um. Flames leva mais outro. A ronda de Diga-lhe que Flames vai fazendo. Fecha, mas é mantu. Vai lá buscar-lo. Tem que fazer que há alguns estragos, mas para já. Está acando aqui no T-Side. Olha, esta USB fazia aqui alguns estragos, mas Nexa consegue finalmente fechar ali em Shell. E agora, esta ZZ. Atenção que um jogador a suor pode fazer a diferença. A primeira não leva ninguém, porque Nexa dá-lhe aquele strafe. E Nexa, pronto. Eu acho que Nexa neste momento está um bocadinho nas óticas de muitos jogadores. Uma ronda que parecia aquele rush rápido para o Wii. Agora assim, acabaram por sair. Entregaram o que eu vou mostrar e tomei. Atenção, agora é que se consegue levar aqui o primeiro. Consegue levar o segundo também na última bala. BRN pela Smoky contra mais um. Sábado, um homem que entrou. Olha, o tiro da WB a falhar e flames para mais uma. Que ronda, pô. 1976. Muito obrigado. Não era nascido, meu. Nem tu eras nascido. Pois não. Faltavam oito anos para eu nascer. Agora pensa. Põe... Tive que rei... Tive que rei de 128. Bem, mas olha... O Jeep, pelas posições, um jogador na azul. A flash não é nada, nada má. Apanhar os dois jogadores. Mas o primeiro do Elegang pela M4A1S. E agora, com a bomba tropada, isto... Ui, grande Cazaquilio! A Game Sense... A aleitura é muito boa. É, muito boa a Game Sense. E repara aquilo que Nex acaba de fazer. Motou a Jota, é verdade. Ui, exit. E ele não progredindo, mas mesmo não progredindo, prendeu... Toda a... Pelo menos dois jogadores da equipa do 2000BR. E agora... MANTOU! É, MANTOU! Como ele joga! Se não é Flames, é MANTOU! Exatamente. MANTOU dá ali a volta. Consegue salvar uma... Duma que ele é impossível. Há capa, ia lá para os calos. Já estava em pré-fire. E mesmo assim, conseguia encontrar o nosso copo. E agora... Atenção... Ai, o... Está aqui a tomar. Já tem um problema. Mas olha, olha o que já vai fazendo. Fica a conservar aqui o primeiro. Já consegue encontrar o segundo. BRN também. Vai fazendo estragos do seu lado. E a verdade é que é, novamente, OG em desvantagem. Mas, olha o BHT. A desvantagem ainda tem acontecido muitas vezes. Mas a verdade é que tem dado sempre a volta por cima. Será que esta é mais uma ronda que OG vai conseguir sair por cima? BRN não está a conseguir... Olha, eu generalmente acho que é bastante... Nossa Senhora Jota com uma grande bala. Mas atenção a Nexa. Ele que atrás da Smoke mete a sua décima primeira quilo no bolso. Mas cuidado. Está lá mais um homem. E Nexa, mais uma vez. Ui, meu, que a questão do tempo. Não deixa aí. Na próxima foi picou exatamente quando a bomba se mostrou. Mantu sozinha a WP. Vai ter de trabalhar. Vai ter de fazer aqui o clutch 1 para 2. Para manter aqui o streak de rondas ganho pela sua equipa. 20 minutos para trabalhar. E, claro, ele e o BRN acabam por jogar bastante bem. BRN não. É que se está a jogar muito, muito bem. Consegue a primeira quilo. Acaba por recuar. Dá algum espaço para trabalhar. Deixa o jogador do short também fazer das suas. Ui, mas deixaram-me apanhar a bomba. Malhar que, se calhar, um bocadinho espaço a mais do que ele queria. É porque há apenas uma smoke. Uma WP, um jogador nas caras, outro no CT Spawn. Sabe que o primeiro homem mantou e falhou o tiro. Mas ele sabe dos dois homens. Pode-me ser um duelo que não consegue agora ignorar o das caras e atacar o CT Spawn. Mas mantou o que ele acabou de fazer outra vez. No suicide. Agora, o Tartel com a primeira luta não consegue levar. É Fico, consegue levar Tartel. E se ele puxar B, ele vai dizer aqui para o pessoal. Eu tenho literalmente o bom bocete todo. Sim, eu sei até que ponto é que vai ser aqui esta ideia. Até porque o ataque foi feito inicialmente. O contacto inicial foi feito aqui na zona do A. Um dos jogadores caiu. Sabem da posição do jogador no short. Uma vai ter de passar. E agora é esperar. É ganhar tempo. Porque, atenção, ele vem nas costas. Já percebeu que o B está a clear. Vai ter de limpar pelo menos os jogadores do CT. É que estão lá os dois. E vai esperando a pouco e pouco. É Neo Frec. Vai ter de passar por aqui. Os jogadores do A só têm de esperar. Só têm de segurar o mais atrás possível. E não se matarem. Sim, mas eles vão se matarem. O problema é que o Mantu está a matar toda a gente. E agora Neo Frec, como tu dizias e muito bem, tem um jogador CT, tem outro no meio B. E esta ronda, bem, para além de ser ganha, pela equipa dos OG, começar a arrancar-se. Agora flash por cima. Smoke para a porta também. Flash tabulada. Smoke agora na zona da alta. Mas o que é que consegue fazer completamente flashado para já? É que se vai mesmo acabar por cair. Exito no carro. Para o primeiro homem. Talvez para o segundo, sim senhora. Grande aquilo. E muito importante. Mas Flames e Mantu estão vivos ainda. Mas o Flames não perdoa. A vantagem para cima é o MIBR. Mas está no 2 para 2. Uma vai ser plantada. E olha o que se vai fazendo aqui. E Flames tentou surpreender. E agora foi ele surpreendido. Estamos vendo. 1 para 2. É Mantu. A do UP tentar fazer aqui o clutch. É a segunda vez que esse jogador se encontra nesta posição. Na outra vez já no A. E agora no B. Tenta fazer aqui umas divas. Cando a volta do Smoke. Pode ter ideia. Ele está a ouvir uma aumentação toda. Ele vai ao primeiro. Agora esconde-se atrás da Smoke. Procurou-se. Entra-te lá para o Cura. O Dudu consegue. Sim senhor. É Mantu. Faz o clutch. E mete o 11, 13 e MIBR. Para escalar na segunda parte. Obviamente não parece que o DG também faça atenção de tentar acalmar um bocadinho. Dito isto. É novamente Mantu. A abrir aqui uma kill. Leva ali o jogador do meio. Estão mais a defender aqui o zona do B. Mas Flames volta a abrir bem. A verdade ali no Exit. E fico no segundo contacto. Como esta equipa joga em tão pouco tempo. É verdade. Os nossos vens todos do meio. Calma. Assim. Já vi coisas mais improváveis. Mas vamos ser sinceros. Não estão aqui a jogar um jogo contra uns fãs. FaZe neste momento. Está bem. Pronto. Mas os MIBR não jogam mal. E taticamente. Uma equipa que deve ter aqui uma semana de treino apenas com o Fico e com o Nilfreg. Taticamente a jogar de forma incrível. Onde é que ele tem a flash preparada. Exatamente para o Bombe 7B. Sem a mola ou sem a primeira flash. Dois jogadores completamente brancos. Mas a segunda flash ajuda. Mas será que é o suficiente? Será que é o suficiente, Gás? Não parece. Também conseguimos tirar os jogadores do site. O problema é que ali mais um jogador na janela. A ser muito chato. A procura conseguir primeiro aquilo. Mas é Exit. Consegue levar a Flames. Leva um dos jogadores mais problemáticos para eles neste mapa até o momento. Leva os jogadores para tentar puxar ali pela zona do túnel. E agora Mantu. Será que vai conseguir perceber que Exit não fugiu? Continua ali no cantinho. Acho que ele vai olhar. Acho que acaba por fazer sentido ele olhar. Está muito desconfiado. Vai ter de olhar para os dois lados. E agora já sabe dele. Procura primeiro quem é que vai conseguir sair por cima nesta luta. Atenção. Eles vão tentar andar aquele strafe. Exit mais uma vez. Defendeu os túneis com muito, muito sucesso. E olha. Parece-me que o BR vai conseguir aqui a pistol round. Boa e boa pistol. É uma boa pistol apesar de tudo. Apesar de Niofrag estar aqui na procura do megas e de frag. De alguém tentar sair pelo túnel. Tanto ele já meteu mais homem no chão. Niofrag talvez tenha duas kills entre mãos. Mas não acertar o tiro. A coisa complica e complica bastante. Vai embora. Dá-sevo ao Kevlar. E é a quarta para mim. E de que maneira, não é? E de que maneira a seguir. Teremos overpass. Mas é o que? Os OG agora lembraram-se. Olha, bora ser os feis em miniatura? Não sei se vocês sabiam que este jogo até pode dar prêmios. No final foi cinco mapas contra... Contra os franceses. Os... LDL-C não. Não. Os Eretics. Eretics, exatamente. Eretics que foi a equipa que eliminou a equipa. Não trabalhava ainda nesse ponto. Antes de Major, qual era os principais eventos? Não era o SWC. MS. Ah, pô. Essa parte já não é. Antes do CS pertencer à IEM. OK. E eu, uma empresa, não queria CS na IEM. Pai, eu entrei no CS no início do gol. Sim. E atenção, volta a relembrar. Isto é um show match, mas está em 50 mil euros sempre de prémio. É, pá, eu já volto a dizer. Se a pessoa não quiser os 50 mil euros, podem mandar para a minha conta bancária, que eu não me importo. Eu não mexo até com isso. Bom, há um almoço quatro paus. É aquele gratuço. Lá do café da ti Maria. Pá, tudo bem. O panadinho. Mas olha, mesmo assim, 50 mil. Não, um panadinho no pão. Pagaram uma bola se que vai estar escutada. Olha, uma bifana. E aspectos escutada, malta. Depende de vocês. Os bilhetes estão a acabar. Vocês foram ao site da Boutique. Os bilhetes estão a acabar. O que está a acabar também. Não vai ser este jogo por PSB. Não está atento. Será que vai estar à espera? O interesseiro vai ser. A Neide sozinha deixou o Shell a 51 HP. Monotov agora parece que estão em cima do Manet. Também a equipa fica com o selo jogador do carro. Leva o primeiro homem. Fica o Inex. Já mandaram dois ao tapete. Entretanto, para já, Flemys vai aqui dando shoulders bastante curtos. Dois homens pelo T-Spone a virar. E, bem, Flemys é espotado. O BRN mega desconfiado com tal possibilidade. Começa agora a fazer uma entrada rápida pelas escadas. Mas já estão dois homens. A Neide é muito, muito boa. O timing. E Nex assim não. É, Nex é do lado. A puxar ali da faca. E, de repente, o BR tem uma hipótese realista de ganhar esta volta. 3 para 3. Agora, atenção. O Shell leva aqui mais uma boa bala no jogador do Long. Mantu tinha tudo para fazer a diferença. E agora, dois para dois. É Fico e não é o frego. Os nove jogadores aqui do outro dia. Tentarem salvar aqui o mapa contra Exit e contra Shell. Mas já sabem do... Procuram que o primeiro será que consegue Exit. Consegue dar aqui a volta. E agora vou tentar dar a volta. É Fico. Procura aqui. Um para um. Exit. Sabe da posição dele. Ou desconfia da posição dele. Sabe que ele estava ali na zona e vai ter de começar a puxar. Tem kit. Tem tempo para trabalhar ainda. Portanto, vamos ver aqui de forma que ele vai sair de trabalhar. Exit vai escondendo aqui no Gandalf. Tentar jogar ali com o tempo. Já se viram. Já se viram. Agora vai ser complicado. Não há spam para conseguir tirar dali e vai ter de o puxar. Sim, mas aquilo fura. Se ele subir o murozinho e tentar furar, aquilo fura. Ele pode tentar fazer exatamente isso. Se eu penso que... Ah, tem tempo. Tem tempo para defuse ou não? Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. Está feito. 16-5. Que teve então vitória para OG neste primeiro mapa. E OG, neste momento, mais próximo de vencer este seu match. Será aqui para a zona do A, onde neste momento há apenas um jogador à espera. Portanto, para já, a Niofreg vai ter de defender aqui e aquilo poderá ser uma vaga bastante difícil. Ui, mas tem a Niofreg diz que sim. Niofreg leva a Tartalão. Complicado, Nexa escondido aqui no Get's Right. Pode levar o primeiro homem, mas é Mantu no camião. Ele agora tem dois jogadores. Um no default, outro na parte de trás do bombsite. E toda a gente vira costas a Mantu. O timing é fantástico para o jogador do Zugi. Sobram dois jogadores. Sobram três de lá do Zugi. Um e olha no Fico vem. Nas costas de todos os jogadores. Exatamente. E Flames também já levam mais dois. É Flames. O Johnny é da Madeira? Não, é o Ricardo. Só o Ricardo não tem sotaque. É? Sim, o Ricardo é da Madeira. Acima não tem sotaque. Não, não tem. Eu nem sabia, vela. Olha, 2-0. E a primeira vai-round agora com duas M4A1s e Mantu. Encontra o primeiro homem. Tem agora as costas da equipa. 2.000 BR, mas é posto a lamber ali o chão. Exit consegue garantir o 3x3. Um jogador pelo long nas costas do meio. Flames em P9 na mão. A esta distância não vai ser nada fácil. Sim, Exit acaba aqui por encontrar o primeiro jogador. Mas a Nexa consegue levar. Fico também. E agora sozinho Exit fica. Procura o primeiro. Encontra-se, senhor, um dos mais recentes jogadores a entrar aqui. na OG. Vamos ver agora. Exit sozinho. O que é que ele vai poder fazer? Nexa também está a sur. 15 de HP. Vai conseguir plantar a bomba em segurança. E o retake vai ter de acontecer. Vão começar a avançar. Nexa e Flames. Exit vai jogando aqui à volta do... Ui, este HE. Vai lá. Fez um bocadinho mais tarde. Fez um bocadinho mais tempo. Tem que ter feito mais estragos. É, mas... Vamos apostando... Vamos apostando muito, pô. Exatamente. E ninguém trade-a. Isto é uma movimentação de Flames. Mega arriscada, tendo em conta que o primeiro homem aflushou e não tinha qualquer tipo de posicionamento para uma trade. Agora vai tocar na bomba. Vai arriscar atacar o CT Spawn. Nexa, ele que perde o duelo e é o 2-1. É os MBR de terem a primeira ronda. O Marcelo já viu lá que o Flames vai sair. Exatamente. Vai ter de levar aqui o primeiro jogador. Consegue levar sim, senhora. Tem... O Neofred também já lhe tinha de tirar algum dano. O bomba sai. Está descoberto. E o retake vai ter de acontecer. Mas a vantagem é que ele jogou aqui no short. Acá por aqui. Flames está lá pronto para dar a trade. Não consegue levar o jogador do site. E agora, 2-1. É Mantuí. Não é que sabe da precisão dele. Vai ter de levar. Acá por falhar. Complica muito. E de gelo faz aqui o 2-1. Complica muito a vida aqui a OG. E faz mais... Muita smoke. Ali gasta por parte de OG para já. E fica pela smoke em contra. Shell. E hoje vem daqui a vantagem. Mas se quiser... Turtle responde prontamente. Agora Nex. Obrigado. Obrigado. Esse dia daqui vai queimar. Completamente branco. Consegue fugir. Turtle também consegue safar. Se consegue. Vai pelo menos Nex. Ele sabia que estava um jogador ali naquela posição. E a vantagem está feita novamente. Turtle. O jogador que já vem sem o truqueiro de cá em Portugal. Volta aqui novamente à procura de mais um... Prémio. Não queria dizer título. Vou dizer prémio. Sim, sim, sim. Aqui é prémio. Aqui é prémio. Mas ao que parece é OG novamente a ser puxado ali para trás. O problema é que há pouco também o fizeram e não conseguiram fechar. E mantou falha mais. Um teiro consegue. Segundo aquilo. Nada mal. Mas será que OG fecha a ronda? 15 segundos para jogar. Sim. Agora 3 de igles contra 2 a capas. Ver que strike eles poderão realmente fazer. A intenção aqui é mais um jogador. Intenta levar. Não consegue levar ninguém. Fica com os dois batidos. Atenção. O primeiro acaba por cair. A abertura para já fica com os soldados. Cai para o primeiro homem. A treza é fantástica. Mas o Jota está vivo ainda. Sim, a bomba está aqui agora. Vamos ver aqui. O primeiro consegue. Sim, senhora. Não estava à espera que o Jota estivesse na posição. Flames acaba por cair. E é novamente OG com uma grande desvantagem. 4 homens vivos para o VBR. 2 para OG. E vamos ver aqui. Pensei que eles podem fazer novamente. A tentar dirigir o seu album. Está com todos os jogadores vivos. O primeiro consegue. O primeiro consegue. O segundo consegue. O segundo consegue. O primeiro consegue. O primeiro consegue. Olha o que o Nekson vai fazendo. Já há bocado dificultou muito. E agora é man. Tu falha mais uma bala. Só que o falha na ronda anterior. Balas que não pode falhar. Adicional. E agora. Mantu. Dá-lhe o leg. Mete a Neide. Vai fechar aqui a ronda. Ora. Aí está ele. Cá está a quarta. É o dono? Então. Do Nutella ainda não é excedor da equipa Dota? Não. Ah, já largou. Já não é? Mas ele foi um dos fundadores. E te ficas a pensar. Pô, isto em Portugal é tipo ir ao Porto e vir todos os dias para trabalhar. Mas há malta para os Estados Unidos. É comum. O pessoal fazer tipo 3 horas de carro todos os dias. Não, mas eu já falei. Eu já falei também. Como é que ele vai olhar para trás? Vai sim senhora. Vai e vir toda a gente. E em linha. Neofrega. Põe a gente. Atenção na zona do long. Turtle tem uma diga. Neofrega para o primeiro. E Turtle esgaça-se todo. E de AWP. Mantu mete mais um homem no chão. Falta exites. E a sétima ronda está praticamente consumida. Falta só naquilo. E aquilo. Isto é ela. Sim. Mantu agora é que abre a mão. Tu conseguiu finalmente fazer... Mas com a quantidade de spam que a equipa dos OG ainda tem vai ser muito difícil. Ele toma lá uma letra no pezinho só para boas medidas. Não mata praticamente ninguém. Mas agora ali a trade vindo imediatamente pelo monstro do Flames. Dá para mais um. Tem um homem nas costas. E Flames liga. O sentido aranha. E mete o BR no chão. Sim. Ali Flames mais uma vez. Fico já tirou a informação. Voltou a cair para cima dele. Não dão qualquer hipótese aqui ao novo jogador do OG. Mas Flames mais uma vez. Leva um. Leva dois. Procura o terceiro. Encontra. Sim senhor. Agora vai olhar a defesa que o Flames vai fazendo. E Nexa em nenhum liderador do OG já está pronto a recebê-los também de braços abertos. No momento. Numa altura em que tem a vantagem de 3 para 2. E totalmente a vantagem de armamento. A ideia de atacarem-me forte do B é fantástica. A ideia de darem exploit a Fico também fantástica é. O problema é que eles não estavam à espera de um Flames tão forte como estamos a ver hoje. Um Mantu que aparece um pouco por todo o lado. E o próprio Niel Frey que muitas vezes é o que ajuda o A. Muitas das rondas a vir começar dentro do BOM7B. E ajudar a equipa perante estas rondas rápidas. Vai-se mostrar. Já agora ouviu os passos todos. Isto é aquela típica ronda. Vai longo. Corre andrapasse. E depois vai para o B. Mas agora já percebi. Não joga ângulos diretos. Se quiserem lutar. Abram para lutar conosco. E olha. Primeiro homem vai ao chão. O segundo não acaba. Porque Nexa muito bem agora olhando a trade. Joga para um lado e joga para o outro. Mas tu não consegue fechar nenhum aquele. E ele vai cair para exit. Mas Nexa muito bem. Às voltinhas do BOM7B foi sobre a FAMAS. Sim. Agora vamos ver. Aqui a entrada vai se tentando fazer. É Jota que consegue levar aqui a primeira. Agora eles sabem que o Jota vai fazer muitos problemas ali na zona dos barris. Consegue finalmente cair. E agora. Ui mas olha. Olha. O que esta. FAMAS 7B. Acaba por fazer. Consegue encontrar o jogador ali a longa distância. Leva o jogador do short. Complicadíssimo. Jota acaba por ser castigado. Mantu. Que ainda se dois também teve boas rondas. Agora vai desbloqueando aqui esta ronda que se apresentava difícil para o G. E a verdade é que consegue então sair por cima. 3 para 2. E olha ali. Olha. Mac 10. Estás o que eu estava a dizer? Como está ligeiramente diferente. Já está. O segundo está um bocado diferente. Está diferente. E eu fiquei naquela. Será que é do 1.6? Do source? Sim. O do source tinha. E mesmo a scout é diferente. Ligeiramente diferente. O simbolinho. Olha. Boa questão. Não sei. Fica uma questão. Fica malta. Só bem nem responder. Para alguém se lembra se era as armas do jogo antigo. O BRN é que está a dar forte e feio. E isto de um 3 para 2. Onde a equipe produz os MIBR. E a dar save. De repente é a ronda ganha para os MIBR. Muito cuidadinho. O bomba vai ser plantada. Vai ser a senhora mantu-o sozinho. Ele que já meteu 2 no chão esta ronda. Talvez meta mais 2. Vamos ver. E agora complicou. Mantu na taceta de HP. Vai tentar esconder. Consegue esconder. Sabe do último jogador. Atenção que ele está apenas McTen. Vai conseguir vencer. E é Mantu. Salva mais uma ronda. Não, não é verdade. Então ainda. Hoje vai almoço. O meu almoço hoje não está a partir de certeza. Nada. Ah, tu é feliz. Arroz. Foi arroz. Atum. Tu ainda é mau. Tomate. Cebola. Feijão frado. E... Ah, é certo. Isso é bom. Falta uma coisa, meu. O... Não, aquele fruto verde. Branca. Pimenta? Pimpina? Não, não, não. Estás lá perto, mas não é isso. Não, não, não. Pimentão? Ah, não me lembro. Fruto verde. Não sei. Abacate, abacate, abacate Abacate Para ver que cada um sabe Tu também, olha Tu podes comer bem ou mal Estás aí impecável Sim, sim, tranquilo E já disse ou estás bonito E esta a GA Caiu ali aos pés de mantu Sim, é mais uma lei de fantástica E agora há ali uma pequena particularidade É porque Flames está tão atrasado Compartilmente aos seus técnicos de equipa Que existe a hipótese de Flames apanhar ali Pelo menos em processo de rotação Não, na verdade não Acaba mesmo por passar Toda a gente agora atacar o bom Nas costas estão dois homens E vai avançar ali o Exit Rapidamente, exigidamente com o Jota Nas costas de equipa dos outros E o primeiro do Adé Ganha o segundo também E esta ronda O princípio já não vai lá de um Ali a entrada falhou Mas olha o Flames vai fazendo Consegue aqui dar muita bola Mas vai mesmo assim Consegue fazer um para um E as vidas estão muito semelhantes Mas se ele o abre Não tem medo de ir à luta Portanto, vamos ver Vamos ver O Anexa vai aqui avançando mais à frente Exit e Jota conseguem encontrar os jogadores Cai ali em um Mas será que é suficiente? Não me parece Jota vai sentar a esconder O Jota aqui se mou Para se manter vivo mais tempo Para dar tempo de rotação E agora vai cair E já não dá hipótese É Mantu, o último jogador sozinho Pede 150 na mão Troca para o Montec 9 Mas que será que ele vai fazer? Procura aqui primeiro Um na ponte Não consegue fazer Recolhe E a ronda Está praticamente terminando Sim, esta ronda Em princípio já não tem muita história Falta um minuto Ele está sem Kevlar sequer Até que 9 na mão Tinha que ser um autêntico milagre de Mantu A garantir esta hora Existe uma pequena hipótese É que ele está 1 para 3 E ninguém defende o Bom Saitá Óbvio, ele não vai correr para o Bom Saitá Ele não sabe que não está lá ninguém Mas a verdade é que Isto é preocupante Para dizer o mínimo Sim, isto agora Complicadíssimo Vamos ver Se esta técnica ainda consegue fazer ali Magia Como vimos O Mizu está fazendo o Major Vamos ver Aqui ele procura aqui Primeiro jogador Vai ter de se encontrar aqui Com o Shell Primeiro desafio Três segundos para trabalhar Será que ele vai estar Esperando um jogador tão próximo É complicadíssimo Aqui Mantu Tem de muito títulos para olhar Tem de encontrar Encaixar logo ali E consegue sim Senhor Encaixar Mas o Panté é segurado Vai com o jeitinho Ainda apanhar a arma Exatamente Ele tem o mesmo 4 no bolso Tem uma smoke para o CT É verdade É verdade O M Punch ali vai ser Dona e o senhor da razão Mas vamos ver O smoke para o CT Está com a zona do banco Ou um homem para o Luma Isto é 1 para 1 apenas E Nexa Se for agora tem timing Se for agora tem timing Se for agora tem timing Nexa tem timing 1 para 1 O que é que está Mantu Desculpa Mantu 1 para 1 Estava a dizer Nexa Mas é Mantu O que é que está a passar Vai garantir Vai garantir Vai garantir Vai parar Para 1 E fica sem balas E fica sem balas Mantu Fez o impossível E depois Exatamente Vamos ver aqui Esta posição muito avançada E aqui vai ver Pode haver aqui uma Uma surpresa ali Onde é que está ali Estão 3 homens A E um jogador V Onde é que está o Fico Está saindo um andrapasse É está aqui no conector Exatamente Fico É que não estava Ver ali o mapa Onde é que ele estava Exatamente Olha Então ninguém olha E como eles andam Olha como eles andam Ninguém olha para Fico Nas costas Já está Mete um homem no chão Mete flash agora Para entrar O bom set B Já está progrida A equipa dos OG Pelo monstro Vico Manda mais um chão E os OG Pareciam ter perdido Aqui um bocadinho de fôlego Volta a encontrar a solução Sim Ele fica desbloqueando Totalmente a ronda Esconte-se apenas Deixa o passar Ganha tempo A equipa a chegar ao pé E assim E depois é muito Muito rápida a reação Ele mata o primeiro Mete logo a flash Para a equipa entrar É só correr Ainda consegue desbloquear Então o segundo jogador Para colocar aquela Que eu acho que é A segunda Se não estou em erro A segunda ronda Para o OG Nesta A quarta ronda Ganharam o pistol Os outros dois E agora é a primeira Primeira by-round Ganha Vai ser capitalizado Deixa Shell a 8 HP Mas a entrada da BHT A entrada vai ser no B Mas BBR Faz essa leitura Sim Mas não rodam todos Não rodam todos Agora sim Começa ali a rodar A fama muito bem Para o primeiro homem Olha a WP em jogo E a fama já lhe vão dois jogadores Nada mal Sem smoke Na zona do Evan A bomba tem que ser plantada E tem que ser plantada já Começa a puxar pela ponte Vai ser Ui já viu Viu o primeiro Viu o primeiro Tem esta vantagem Agora pode ter Já viu o segundo Mas Mantu está atento Leva a BHT Vamos ver se Bom para um cafezinho ou não Entretanto O SP é na mão Aqui na zona da casa Estão quatro homens E pelo longo afora Muito boa Molo Tove O duelo é fantástico Ui já queimou Queimou e denunciou-se todo Aquele spread do Molo Denunciou por completa A surpresa deste setup Tal é qual Tal é qual 15 e 11 Ronda limpinha Não vai certo E depois é que Dizesneira Tudo ok Faz parte Faz parte Fica assim Meu Mario é igual Olha Tartal vai fazendo estragos Consegue o valor dos jogadores Vamos dar a trade Mas agora Entrada no bom site do B A vantagem está aqui Para a equipe brasileira Fica também Continua ali muito batido Será que vão conseguir entrar E fechar o jogo Nesta ronda Ou teremos ainda Resposta por parte do BR A vantagem claramente Para a equipe brasileira E a vantagem é boa São dois jogadores Pelo short Agora vou a equipe brasileira Mas Mantu está a fazer Um jogo É Mantu e é Flames Repara Flames tem 30 kills Mantu tem 23 Já no mapa anterior Foi exatamente igual E olha Eu não sei Se Mantu e Flames Continuam neste passo Olha que nós vimos Uma coisa parecida no Major Chamava-se Pinks Exatamente Olha o spray que faz Para fechar este jogo Como ele é Absolutamente incrível E está ganho É o G que vence o showmatch Vence a estreia da equipa E olha E vence a maior fatia do prêmio